Abraça-me forte Não me larga mais Eu te amo tanto Não sei como explicar Os meus segredos sou a ti Posso confiar Meu coração escolheu-te Para sempre amar Tu me fazes tocar o céu Só com um beijo Teu amor é o maior troféu Que eu tenho Teu olhar Meu sorriso Os teus braços Aconchego Eu vou me entregar nesse amor Venha o que vier Eu sei que vai dar certo Nosso amor está a valer Eu vou me entregar nesse amor Venha o que vier Eu sei que vai dar certo Nosso amor está a valer Eu trocaria tudo Pelo seu amor Até virava um mundo Ao seu favor Amor eu quero te amar Para toda a vida Para toda a vida Ao teu lado fica Todos os meus dias Tu me fazes tocar o céu Só com um beijo Só com um beijo Esse amor Venha o que vier Venha o que vier Eu vou me entregar Eu vou me entregar nesse amor Venha o que vier Eu sei que vai dar certo Nosso amor está a valer Eu vou me entregar nesse amor Venha o que vier Eu sei que vai dar certo Nosso amor está a valer Eu vou me entregar nesse amor Venha o que vier Eu sei que vai dar certo Nosso amor está a valer Eu sei que vai dar certo 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 Obrigado.